Tá começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. Começando com uma notícia muito triste, lamentando e prestando solidariedade a amigos e familiares do Ziraldo. O cartonista de 91 anos de idade nos deixou no dia de hoje, ele que foi o autor do nosso mascote lá em 79, o super-homem, o mascote do Bahia nessa ocasião. Ele também foi autor do Menino Maluquinho, criador desta obra. Muito triste essa informação, publicada no dia de hoje. O Bahia lamentou essa informação, essa notícia, nos seus veículos de comunicação oficiais. Além disso, vou exibir aqui um trecho do Ziraldo no novo filme Bahia é a Minha Vida. Tem um super-herói humano, capaz de dar grandes alegrias à gente e dar grandes tristezas, como a vida é. E essa coisa da carinha alegrinha é exatamente porque ele é um menino, esse é o super-herói menino, quer dizer. Você tem que manter essa juventude para o seu time. Está ele fazendo, na ocasião, o nosso mascote, representando ali em arte, o genial Ziraldo. Descanse em paz a familiares e amigos que se confortem com a graça divina. Pessoal, chegamos a 69 mil sócios. Nos últimos dias, o Bahia fez essa força-tarefa de venda de ingressos e tudo mais. Muitas reclamações e muitas brigas em relação a esse tema. Espero que nos próximos jogos o Bahia consiga flexibilizar essa venda de ingressos e encontrar uma alternativa que seja acessível para todos. Chegamos a 69 mil. Record na história do clube. Na minha visão, a gente tem muita margem para chegar aos 80 mil ainda esta temporada. Claro que depende de muitos fatores. E, claro, o plano Esquadrão da Sorte tem sido algo também fenomenal. Para a partida contra o Vitória amanhã, teremos uma nova implementação. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia irá implementar o sistema de segurança de reconhecimento facial nesse bavi na Arena. A ideia dessa tecnologia é que foragidos à justiça não circulem no estádio nem ao redor da Arena Fonte Nova. Então, essa informação publicada pelo site Bahia Notícias é muito importante. Teremos também mosaico de papel, além da belíssima festa projetada pela organizada Tricoloucas, no setor leste inferior da Arena Fonte Nova. Teremos este mosaico de papel no setor da BAMO. A organizada publicou o vídeo em rede social, como vocês podem ver, desta organização de mosaico. Ainda na ansiedade, ainda na expectativa para que aconteça amanhã uma grande festa. E, com fé em Deus, no título do nosso quadrão de aço. Tem informação do mercado da bola. A informação é referente ao Emanuel Martínez, volante da equipe do América de Minas Gerais. O Bahia deseja a contratação do volante Emanuel Martínez e já realizou a primeira oferta de compra diretamente ao América. Além do Bahia, o argentino também está no radar de outras equipes do futebol brasileiro. Inclusive, o Fortaleza já fez propósito de empréstimo. O camisa 5, de 29 anos, foi líder em bolas recuperadas no último campeonato brasileiro, totalizando 242 bolas recuperadas. Um bom jogador, já mapeamos essa informação no mercado. É um cara que, inclusive, já foi nosso objeto de desejo na última temporada em relação à sua apresentação na equipe que foi rebaixada para a Série B do Brasileirão, o caso do América. É um cara que está sendo bem assediado no mercado e sendo cotado em grandes clubes. Vamos ver como é que será essa definição e se o Emanuel Martínez vestirar o manto azul vermelho e branco da Bahia, do maior do Nordeste. Guardemos essa informação, seria um baita reforço para o Bahia compor o seu meio campo para a temporada. O tricolor de aço está pronto para a partida de amanhã para a decisão contra o Vitória. O esquadrão de aço finalizou a preparação no dia de hoje, lá no CT Evaristo de Macedo. Na manhã deste sábado, no auditório, a comissão técnica passou um vídeo com informações apenas para os atletas do sistema defensivo. Após isso, no campo 1, os atletas participaram de um aquecimento técnico e físico. Quando a bola rolou, em apenas metade do gramado, o técnico Rogério Senne comandou um treinamento técnico com um grupo dividido em dois times. Na sequência, o comandante fez uma nova divisão no elenco e separou três equipes. Duas, cada uma com oito integrantes. Se enfrentaram em espaço reduzido. A terceira, posicionada em cima das linhas, participava com apenas um toque. Todos os jogadores disponíveis treinaram cobranças de pênaltis antes de deixar o gramado. Everaldo fez um exercício físico e técnico no gramado. Acevedo e Rian ficaram na sala de musculação. São dúvidas aí em relação a Everaldo para a partida de amanhã sobre a sua presença. Que o esquadrão de aço não cometa os mesmos erros. Que o técnico Rogério Senne possa não cometer essas falhas que ele cometeu nas partidas contra o Vitória no Barradão. O time precisa ser efetivo nessa ocasião e partir para cima do rival e conseguir desenvolver uma boa vantagem para ser campeão na Arena Fontenova. Bora conferir o que disse o Everton Ribeiro. Ele que foi entrevistado na última sexta-feira, falou sobre o Bavi decisivo de amanhã. A torcida vem dando show, né? Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui já vi essa paixão. E isso nos motiva ainda mais, né? Poder, diante deles, levantar uma taça. Então a gente está super empolgado. Estamos confiantes. E em nenhum momento vamos deixar de acreditar por eles e por esse título que a gente tem que trazer nesse domingo. Muitos jogos, né? Já tive que reverter resultados. Então, como eu falei, temos que ter calma. Não pode ser desorganizado com muita intensidade. E fazer o que a gente vem fazendo. Esse é o caminho. A gente sabe jogar da nossa maneira. E não vai ser fácil, mas a gente tem totais condições e vamos fazer de tudo para levar esse título. A torcida vem dando show. Esse foi o Everton Ribeiro falando ontem na sala de imprensa da Arena Fontenova. Vamos conferir o que comentaram os jornalistas da Sport TV em relação a esse jogo de amanhã contra o Vitória. Essa reportagem, esse comentário foi feito na Seleção Sport TV no dia de ontem. Vitória e Criciúma. Acho muito interessante no Campeonato Baiano o Vitória fazer um... Eu vi o Bavia, cara. Foi espetacular. E olhando elenco por elenco. Antes, ah, não. O Bahia vai sobrar no Campeonato Baiano. O jogo, cara. O Vitória ganhou os dois jogos no Barradão contra o Bahia nesse campeonato, né? Antes foi 1x0. Agora foi 3x2. A ver como será na Copa do Nordeste. O Bahia ganhou o jogo do Vitória na Fontenova. Foi 2x0 ou 2x1? 2x1, se eu não me engano, Roger. O Bahia ganhou do Vitória na Fontenova. Na Copa do Nordeste. Foi 2x0 ou 2x1? Não lembro. O Sérgio Pinheiro, o nosso repórter em Salvador, ele entrou... No Estadual foi 1x0. Foi 1x0 o Vitória no Barradão e na decisão 3x2 de virada. Agora é na Fontenova. A situação se inverte com relação às torcidas. O Sérgio Pinheiro até entrou na sexta-feira passada aqui no Seleção falando isso, que tem havido um domínio. Quando o Vitória joga no Barradão, o Bavia, Vitória se dá melhor. Na Copa do Nordeste, 2x1. 2x1. Mas esse domínio do Vitória em casa me chama muito a atenção. Mas o Vitória, como destacava o Thiago Mastroianni, mesmo perdendo na Fontenova, fez um jogo equilibrado. A ver, cara, assim, domingo estrangeiro de futebol. Na Bahia tem... Qual é o regulamento? Pelo Bahia ter o mando de campo no último jogo? O único que tem vantagem do empate em dois resultados iguais aqui, como a gente destacou... É o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Nas demais... Resultado igual pênalti. Pênalti, exato. Então, essas foram as palavras de Rizek, Eric, Luiz Carlos Júnior e Roger Flores no dia de ontem. Análise bem rápida ali, né? Em relação ao jogo meio equilibrado, bem parelho. Acho que não tem ainda um palpite ali pra quem eles acham que é favorito. É apenas esse comentário, né? Acho que eles passaram um pente fino rapidamente em todos os jogos das finais dos estaduais. Este foi o conteúdo. Se curtiram, inscrevam-se no canal, ativem todas as notificações, deixem um like e, é claro, um comentário sobre os tópicos que foram abordados. Teremos amanhã a nossa jornada esportiva lá na Fonte Nova, mais uma vez, com imagens pra você, torça do Tricolor, de toda a festa de aquecimento, de pré-jogo pra nação e a nossa narração aqui do canal SBTV, do canal SMB Lives e do canal Uenda, meus amigos. Então, espero você. Ative as notificações e o lembrete da live. Tamo junto e até a próxima.